Tá? Quando nasce um bebê, essa mulher, ela vai construir a sua maternidade. Não nasce uma mãe junto. Quando você diz isso, é aquele relato de que existe instinto materno. É como se você estivesse dizendo, né? Que existe o instinto materno. Porque nasce uma mãe, entende? E não nasce uma mãe quando nasce um bebê. Porque a maternidade, ela é construída, tá? Essa mulher, ela vai aprender a ser mãe daquele bebê. E se ela tiver um outro filho, ela vai ter que aprender tudo de novo. Porque é um outro sujeito e não um mesmo. Então, ela vai ter que aprender tudo de novo a ser mãe daquele outro sujeito. Entende? Então, assim, não existe um aprender a ser mãe do nada. Se existe aprender a ser mãe daquele bebê, com as necessidades que aquele bebê tem. Então, é uma construção entre um e o outro, sabe? Aquele bebê, ele vai se adaptando àquela mãe e àquela família. Assim como aquela mãe também vai se adaptando àquele bebê. Então, cada maternidade é única e diferente. Por quê? Ser mãe de um bebê é diferente de ser mãe de uma criança. Ser mãe de uma criança é diferente de ser mãe de um adolescente. Ser mãe de um adolescente é diferente de ser mãe de um adulto. Ser mãe de um adulto é diferente de ser avó. Entende? Então, é uma construção e a cada etapa uma nova aprendizagem.